Com um canto impecável, a comunidade de Jacarepaguá toma a Marquês de Sapucaí no ensaio da Renascer. O projeto que Fábio Júnior, o primeiro casal da Renascer de Jacarepaguá, que já passaram aqui pela Marquês de Sapucaí, molhada, depois dessa chuva. Mas como é que foi esse primeiro ensaio? Já deu pra ter noção de como o sambódromo tá diferente? Como é que foi? Já, já deu noção. O sambódromo tá um pouco escorregadinho aqui no final. No começo, lá no começo, choveu, mas parece que limpou mais um pouco, né, a terra, aquela lama, então foi tudo tranquilo, foi muito bom o ensaio. Mas também foi uma chuva de lavar a alma, né, Fabrício? Com certeza, a chuva veio pra abençoar a Renascer. A gente foi campeão de baixo de chuva e estamos fazendo o primeiro ensaio técnico debaixo de chuva. Eu acho que isso aí veio só pra abençoar a Renascer, é muita coincidência. Ok, esse é o primeiro casal da Renascer com gravata lá, Romero Brito. Parou, mas essa bateria explosiva que agora deu um show aqui, foi um ensaio sensacional. É verdade, foi o primeiro ensaio nosso, com essa marquês nova. Já deu pra gente sentir como é que vai ser, algumas detalhes nós vamos ter que ajustar. Acho que o primeiro ensaio foi muito bom, realizamos todas as bossas, né, que nós vamos colocar. Mantemos o andamento bem cadenciado, um 4x7, o que a gente já estava estabelecido. Graças a Deus a escola veio bem, a comunidade compareceu em massa e agora é partir pro grande dia. Deu pra sentir diferença na acústica? Claro que dá, você, né, antigamente você tinha um paredão, servia até, né, de um retorno ali, de uma acústica boa. Agora o som já sai mais, então isso é bom até pro próprio ritmista ir se familiarizando com esse novo ambiente aqui. Mas eu acho que não vai ter problema nem pra gente, nem pras outras baterias que também estão no mesmo nível.